Olá gente linda, gente querida, bem-vindos a esse vídeo Hoje eu vou te ensinar uma máscara super fácil Que é só você aprender a dobrar direitinho aí um tecido E fica maravilhoso Olha só, tem até uma aqui pronta Eu vou te mostrar como fica, ó Quem usa óculos fica ótimo Vamos fazer um experimento com óculos Ótimo Então vamos fazer essa máscara Vem comigo então Ok, tenho aqui então um tecido de 40 por 40 Eu vou dobrar assim Lavado e passado, claro, né? Assim Agora nós vamos dobrar aqui Assim Vamos pegar o elástico aqui, ó A gente vai dobrar essa máscara até mais ou menos aqui E vai colocar esse elástico Agora aqui também nós vamos dobrar Na mesma distância, mais ou menos Que é aqui, ó, mais ou menos o quanto você precisa Pra ficar o teu rosto protegido pela máscara Certo? Ok Assim, tá pronto com a máscara Agora eu vou vestir ela pra você ver como fica Tchau, tchau! 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 Tchau!